E olha, choveu forte também em Rio Verde na madrugada de hoje. E a quinta-feira começou com uma forte neblina em alguns pontos da cidade. Dá só uma olhada nessa imagem. Onofre Arantes, nosso cinegrafista, registrou essa névoa branca que encobriu toda a cidade de Rio Verde durante mais ou menos umas duas horas. Isso bem no comecinho da manhã de hoje. Foi difícil passar por alguns pontos ali de Rio Verde. Os motoristas, principalmente aqueles que precisaram passar pelas rodovias que cortam Rio Verde, enfrentaram muita dificuldade e precisaram redobrar a tensão. Fica mais difícil dirigir sem enxergar nada, né gente? É muito perigoso. Essa imagem traz a sensação de frio, mas o sol já está forte em Rio Verde, viu? E deve ficar também forte agora à tarde.